Érico, professor, você que é bem atualizado nas notícias do mundo, você tem uma opinião do porquê os democratas não trocaram a tempo de candidato à presidência nos Estados Unidos, mesmo sabendo que o Biden não está bem há muito tempo? Então, não é que eles não trocaram a tempo, ainda dá tempo de trocar. Você tem uma dinâmica de escolha do candidato que não é tão trivial assim, certo? O candidato é escolhido pelo DNC, DNC, acho, é o Diretório Nacional do Conselho Nacional dos Democratas, alguma coisa assim, e esse conselho tem 35, se não me engano, delegados que, nesse momento, estão ali. O Biden tem um histórico muito grande e uma influência muito grande na tomada de decisão no voto dessas pessoas. tem uma pressão, tem uma pressão muito grande, tem uma vontade de dar a opção para o Biden muito grande de tentar uma reeleição, e você não tem essa... Se você fala ali com os pandas, se você fala com as pessoas que estão envolvidas na linha política, você não tem, propriamente, esse consenso de que o Biden não está bem há muito tempo. você teve agora uma imagem pesada do Biden em um debate, mas você tem, por exemplo, na sequência do debate, você tem o Barack Obama postando no Twitter, acho que foi no Twitter, todo mundo tem um debate ruim, acontece, não é parte da vida, então, assim, você tem a realidade que as pessoas veem e você tem a realidade que elas têm coragem de falar, dado a dinâmica de um partido. Não funciona assim, não é... Partido político não funciona na base da meritocracia. Não é assim que funciona, certo? Você não tem o... O domínio político se trata de influência, certo? Existem inúmeros candidatos ali que seriam muito positivos. A ex-governadora do Michigan, aquela que foi ameaçada de sequestro e tal, que pretendia matar ela, é uma das que se fala como cotadas. O Gavin Newsom, governador da Califórnia, é outro que se fala como cotado. Mas você tem toda uma dinâmica ali de forças interagindo, que não é assim, preto no branco. Não é como se você virasse para o Biden e falasse, olha, a gente vai tirar. E ele fosse levar na boa e ia falar, não, tudo bem, me tira. Não, você vai ter uma disputa, você vai ter algum nível de briga. E esse questionamento com relação à idade dele veio consistentemente se mostrando na opinião pública. E, aparentemente, os democratas têm sido discutidos bastante isso, eles estão, em grande parte, especialmente a parte mais vinculada ao partido do Biden, estão ignorando completamente a opinião pública, o que claramente vai dar problema, certo? Porque teimosia com a realidade, não adianta. E aí, hoje, ainda estava ouvindo The Run-Up, que é um podcast que fala justamente falando com, conversando ali com um dos líderes da campanha do Biden. E o que ele fala é claramente delusional, é claramente fora da realidade. O que ele fala ali, toda vez que ele é questionado, ele fala, o entrevistador pergunta para ele, olha, você não vê que tem aí um problema da população, está preocupada com ele, e fala, olha, a idade dele e tal, não sei o quê, desestimula e tal, não sei o quê. E aí o cara sempre responde com, o Biden merece concorrer de novo, o Biden entregou o resultado X, o Biden entregou o resultado Y, meu amigo, não é isso que resolve. O que ele está te perguntando é, você não está vendo que não vão votar no cara? E ele está respondendo, ah, ele merece. Ele merece, pouco importa. Não interessa, não é assim que funciona. Uma disputa para a presidência não é meritocrática, é uma disputa de popularidade, certo? Então, assim, enquanto não se ligarem disso, vamos ter problema, vamos ter problema. Do tipo assim, eles lá com relação à eleição, certo? Mas, assim, você não teve mudança, porque, primeiro, você não tem um consenso nem entre os democratas de que, de fato, aquilo ali é um problema. Quem sabe daquilo, não tem coragem de falar publicamente, porque vira uma questão de você estar enfraquecendo. Bom, o John Stewart, aliás, ele poderia ser um... Ele seria um baita presidente. O John Stewart, que apresentou o Daily Show, que apresentou o Daily Show historicamente, e agora apresenta segunda-feira, toda segunda-feira. John Stewart, ele começou a tirar sarro. O programa, o Daily Show, é um programa que envolve humor. Só que ele não tem, ele não fica protegendo lado nenhum. Ele tira sarro do que tem que tirar sarro. E ele começou a tirar sarro do... Do Biden também, da questão da idade, de alguns furos que ele deu e tal, não sei o quê. E os democratas começaram a falar... Avançar nele, porque, ah, ele estava ajudando a destruir a imagem do mar. Não, meu amigo, eu estou pegando a realidade, estou mostrando para vocês, estou debochando e ironizando em cima, porque isso daqui é um programa de notícias barra humor. Então, assim, sinto muito. Acorda para a vida, certo? Mas essa ideia aí é de... Tem coisas aí na tua fala que não é bem assim se você olha o cenário americano. Mesmo sabendo, não existe o mesmo sabendo. A galera não está convencida, tem um pedaço do pessoal que não está convencido. Tem um lobby violento do time dele. Ele tem um domínio muito forte sobre os 35 delegados da comissão, do conselho democrata. E o processo ali, através de um processo de primárias, esse processo de primárias foi amarrado para que não houvesse disputa, para que não enfraquecesse ele no processo. Agora que a galera está vendo mais claramente a dificuldade que ele está tendo, aí você fica naquela de vamos para cima, não vamos para cima, mas ninguém quer ser o primeiro a tentar dar um tiro. Então, assim, é uma cacetada. A teoria dos jogos é uma dinâmica de poder bem mais complexa do que o que aparenta para quem está por fora. Então, assim, não é trivial. É por isso que eu estou dizendo, não é trivial. E ainda dá para mudar. Não é que não dá. Ainda não foi. Esse debate foi agendado para um pouco antes da... Se não me engano, agora em setembro, foi agendado para um pouco antes das primárias justamente para provar que ele era o candidato e unir todos os democratas naquela direção. Mas backfired violentamente. Então, assim, funcionou negativamente muito. Certo? De modo que agora, justamente assim, você está tendo... Do que eu estou acompanhando, você está tendo muito, muito, muita discussão em grupos pequenos, em grupos fechados. Fala-se bastante em Gavin Newsom, fala-se bastante na moça lá, que me fugiu o nome agora, é a de Michigan. Fala-se de Pete Buttigieg, certo? Que é que tentou concorrer na... Que foi um cotado para a última eleição contra o Trump. Ele seria maravilhoso, ele é absurdo. Hoje em dia ele está meio que afogado ali na parte de transporte, secretário de transporte dos Estados Unidos. Mas, assim, como o candidato à presidência também seria muito, muito bom. Jovem pra caramba, por aí vai. E você tem indicativos que já haviam de antes, de que você... Lá atrás, antes desse... Desse debate agora, você tinha indicativos de que... Pulem, né? Pesquisas de eleitorais e tal, que se você botasse o... Se você botasse o Biden contra o Trump e qualquer outro democrata, qualquer outro, com menor idade, abaixo de 60 contra o Trump, os democrata... O abaixo de 60 ganhava violentamente e o Biden passava suado, certo? Que passava pro aperto. Que é o que está acontecendo agora. Então, assim, é... As escolhas não são feitas com base em quem é o melhor. Vi de Brasil, vi de Bolsonaro, vi de Lula. As escolhas, quem chega lá na frente não é quem é melhor. É quem faz melhor o jogo político, certo? É no caso ali dos democratas, você tem... Eles estão se apoiando demais na clareza de que o Biden é muito mais positivo do que o Trump. Mas é uma jogada bem arriscada. Porque você está brincando com fogo, assim. Certo? Você está colocando o Biden ali... Você está se apoiando no fato do outro ser tão negativo que vão votar no seu independente deitado decrépito quase morrendo. Mas a coisa não funciona assim. É arriscado pra caramba. Certo? Então, é um pouco mais complexo do que isso. É um jogo de poder ali um pouco mais aprofundado do que isso. A escolha também pra votar um próximo não é trivial. Tchau.